Eu vou ia quebrar essa porra aí também. Você vai dar comida pras... pras carpas, filho? Eu tenho uma aqui. Tenho certeza? Vamos lá. É só um quaro. Tem que pegar a mão, senão a mão dela é pequena, vai cair no chão. Segura aqui em cima. O chão, mano. Vai, segura aqui. Segura aqui. Não, mas no chão não dá pra pegar, não. Calma aí, Liz. Deixa eu rodar. Vamos lá. Roda aí. Vai, tem que segurar ali. Vai. Bota a mãozinha aí, filho, embaixo. Caraca. Eu ajudo. Caiu muito? Calma, calma. Calma, calma. Tem que dar aos poucos, né? Os pouquinhos, os poucos. Não dá tudo não, senão ela vai jogar tudo de uma vez. Vai devagarzinho. Claro que você vai. Vamos lá, filha. Tá com medo? Parece que tá com medo. Você quer deixar na minha mão e você vai pegar na minha mão? Deixa tudo na minha mão aqui. É, isso. Vai pegando de pouquinho em pouquinho. Tem esses peixes lá embaixo, mas eu vou tentar. Filha, mas aí assim ninguém vai ver. Não, tem uma. Eles tão lá embaixo. Uma tava vendo. Botaram. Ah, tem uma aqui embaixo. Cai. Ah, então joga. Vai, vai. Isso, tem três. Isso. Olha, eles tão vindo. Tão vindo, tão vindo. Não comeram não. Olha, filha. Eu não sei o que tá acontecendo. Eles não tão com fome não. Não, eles tão. Eles tão com fome. Eu tô achando que eles tão muito bem alimentados. Joga só dois. Vai, joga. Ela jogou cinco, eles não comeram. Olha lá, vai, vai. Joga pro grandão. Isso. Olha, eles tão vindo. Eles não comem não, cara. É coca-trú. Ah, tem esses peixes pequenininhos, não comem. Ah, olha, os pequenininhos tão comendo, ó. Uhum. E os grandes não comem. É, os pequenininhos tão comendo. É. Ih, filha, não deu certo, não. A rafana é de boa qualidade, né? O sabor é ruim. Olha, tem um que tá entrando pegado. Nossa, foi muito falido esse... Então, os pequenos estão comendo tudo. Mas os grandões não tão nem aí pra comida. É, filha. Foi fajuto porque as carpas mesmo não querem comer nada. É, é, é porque eles ficam lá embaixo. Olha lá. Tem que passar bem. Caramba. Eles são meio burros. Não é que é burro, amor. Ele não tá com fome. Não, mas porque eles não tão vendo. Eles tão lá embaixo. Pega tudo. É, se tivesse fome já tinha comido, né? Não é possível. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Vamos ver. Eles tão pegando os pequenininhos. Eu tô vendo. Os pequenos tão pegando tudo. Meu Deus. Ó, chegou uma amiga pra jogar também. Ó, tem um grandão. A big one. Look at that. They ran. They ran from the food. That's crazy. What's going on? Esse vermelho tá acerto. Eles tão fugindo da comida. Nunca vi isso. É engraçado. Ah, comeu. O vermelho ele comeu. Comeu? Qual? Ok, mas foi o primeiro. The first one. É, filha, não deu muito certo, tá bom? Sim, mas um comeu. Só um. Só um, né? Uhum. Quem sabe na próxima vez a gente consegue melhor, né? A gente consegue melhor que a gente tá naquela rua e tipo jogar em cima das plantas. E depois ali as carpas grandes. É. Tá bom. Então manda um beijo pra vovó, pro vovô e pros primos. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo. Não deu certo. A próxima vez a gente arruma uma carpa com fome, né? Tchau. Então tá bom. Dá tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.